Ministério Público do Piauí cria polêmica ao determinar a retirada do busto em homenagem ao ex-governador Alberto Silva colocada no canteiro central da avenida Frey Serafim. O repórter Natan Souza tem mais informações. Uma homenagem que se transformou em polêmica. A estátua do ex-governador Alberto Silva colocada no canteiro central da avenida Frey Serafim nem chegou a ser inaugurada oficialmente, mas corre o risco de ser retirada do local. A recomendação é do Ministério Público Estadual, através da Promotoria do Meio Ambiente, que aponta uma série de irregularidades, como a falta de licenciamento para a construção do monumento. O MP estabeleceu um prazo de 24 horas para a demolição. A Prefeitura de Teresina questiona o posicionamento e promete recorrer. Nós vamos até a doutora Giane, no dia de amanhã, solicitar a reconsideração dela, tendo em vista aquela memória de uma das personalidades mais conhecidas do estado do Piauí. Inclusive foi o primeiro a fazer o paisagismo da avenida Frey Serafim. E o busto dele ali, naquele centro urbanístico, não causa nenhum impacto ao meio ambiente. É apenas a memória de uma personalidade que foi muito cara à cidade de Teresina. O Ministério Público também já questionou outras intervenções realizadas ao longo do passeio da avenida Frey Serafim, como o projeto de instalação de terminais de ônibus no Canteiro Central e a construção da Ponte do Meio. A avenida possui outros quatro monumentos, que homenageiam figuras importantes para o Piauí e para o Brasil, como o Alferraz, Petrônio Portela, Getúlio Vargas e Frey Serafim de Catânia. Quem passa pelo local diz que aprova as homenagens. O certo é deixar ele, né? Como foi se as pessoas acharam por bem homenagear ele, então, enfim, não tem necessidade de retirar, né? Qualquer monumento na cidade fica bonito. É um destaque a mais na cidade. Ele fez muita benfeitoria aqui, eu gosto dele, pessoalmente eu gosto dele. Foi ele que fez a Saputicabana, então, muito injusto essa homenagem feita para mim. Eu acho que ela não me atrapalha em nada aí, não. De todos os monumentos, o busto do ex-governador Alberto Silva é dos menores que estão lá. Então, a Prefeitura de Teresina acredita que não tenha nenhum impacto ali, aquele tão belo, logradouro e caro, logradouro para a cidade de Teresina, caro para o coração de todos, inclusive as personalidades que estão ali homenageadas. Pois é, até uma deselegância com a família do ex-governador Alberto Silva, né? Chama atenção porque já há outras estátuas homenageando personalidades, como foi mostrado na reportagem, no mesmo canteiro da Avenida Frei Serafim. E quer saber mais? Já tem uma outra estátua causando polêmica na cidade. É a que foi instalada em frente ao futuro prédio do Tribunal de Justiça do Piauí, na Avenida Humberto Pietro Grande. Estão questionando a obra do artista Braga Tepi em homenagem à deusa da justiça. O artista diz que a escultura retrata a justiça e seus elementos, representada por uma figura humana, feminina, com venda nos olhos, que é a representação da imparcialidade da justiça. Enaltece um dado relevante, um passo, frente com os pratos nas mãos, como uma balança, demonstrando toda a força e equilíbrio da justiça, fazendo referência à deusa da justiça. É mais uma polêmica envolvendo uma homenagem aqui em Teresina. Então, vamos lá.